É isso aí, senhoras e senhores, estamos começando mais um programa HipHawk BH com participação eu, Doitata, ô gente, Doitata, é isso aí, hoje vamos falar um pouquinho de TSUDAB de notícias e informações, é isso aí, meu amigo, minha boa amiga, você que está sintonizado na rádio, é feito em casa, você que está acompanhando o programa HipHawk BH do Claudinei Penaforte, é isso aí, bom, para começar o seguinte, tsunami, tsunami no Brasil veio, como se diz, informações lá das ilhas canárias, ó gente, se em quatro anos as pessoas tem como pensar, refletir nos próximos governadores, prefeitos, representantes parlamentares, senado, o que for, a gente já faz errado, imagina em questões de, próximo de um mês, qual decisão tomar, e ainda mais que o brasileiro tem uma fé inabalável, que está acontecendo lá, orupções nas ilhas da canárias lá, que já foi provado lá para os cientistas que vai se criar ondas de tsunami, é, e eu faço a pergunta a você, e aí, o que está sendo feito, será que a população em si não está levando a sério, será que o governo também não está levando a sério, bom, o governo esse que também foi lá nos Estados Unidos, já foi taxado de que se não tomar vacina, não entra, mas ao mesmo tempo foi cobrado que você, governantes do Brasil, é obrigado a receber os refugiados lá do Afeganistão, porque eu já estou tendo um problema demais com a minha mísera fronteira com os latinos e americanos, né, gente, é uma hipocrisia danada, né, a gente acha que no Brasil as coisas são erradas por apenas serem erradas, mas a gente analisando bem, né, no mundo afora, é uma bagunça, é um enfiar no dedo do outro mesmo, né, velho, é, o dedo nos olhos dos outros mesmo, e é lastimável, e uma menina que estava sumida apareceu de novo, né, aquela menina aí que gosta de falar da natureza e tudo, e ela vem com um conceito político não sei, cara, mas ela vem muito bem formulada, falar que uma menina em si tem aquelas ideias, a Graves, a Graves, é aquela menina lá, eu acho ela chatinha, porque ao mesmo tempo que ela fala de sustentabilidade, e eu ainda falei errado a palavra, sustentabilidade, ela não é tão autossustentável não, né, porque tem pessoas que patrocinam ela, pessoas com interesses políticos, de novo a política no meio, é complicado, né, gente, pô, é tão complicado como a gente está aí nesse, como se diz, vivendo essa política de fazenda, né, falando nisso, tá tendo, né, a Fazenda 13, né, cara, e o pau tá litorando, pessoas e personalidades que se diziam famosas e ricas, então vamos lá, disputando um milhão, um milhão e meio, ah, não sei, eu não acompanho, não faço questão nenhuma, mas é o que dá audiência, o brasileiro tem essa cultura da... ah, o bicho tem que pegar, meu filho, isso que dá ibope, entendeu, é tanto que o ratinho tirou o teste de DNA, tá perdendo ibope, mas quando vem a desgraçaiada em si com as pessoas que ajudam ele, aí dá ibope, que o povo gosta, né, aí ele fala, ah, tudo é combinado, né, não, tudo pela audiência, e eu não sei até quando, né, cara, isso nos favorece em algo, se é virar chacota o presidente do nosso país, país, porque ele foi barrado lá fora, e ao mesmo tempo lá fora exige uma postura do presidente nosso, não dá pra entender, né, até o outro lá que é coisado, o roxo risco, o primeiro roxo risco, falou que se o pessoal não quiser lá o coisado lá, que ele aceita ficar com o presidente, gente, é um tsunami de informações, sempre com variedades, sempre com coisas inlógicas, por que que eu falei tudo desse jeito, gente, pare o mundo que eu quero descer, tá muito doido as coisas aqui nesse mundo, eu não sei, cara, se, o que que falta para o ser humano, mano, porque o ser humano, ele já se provou, já se permitiu ser além do que ele pode ser, e isso não é bom, porque o ser humano tá parecendo que é o próprio Deus, né, lamentável, e o futuro daqueles que estão nas mãos desses, que eles acham que são deuses, lamentável, bom, enquanto isso, segue aí o programa Hip Rock BH com Claudinei Penaforte, e segue a Rádio Web Feita em Casa no Facebook, Rádio Web Feita em Casa 1 no YouTube, Rádio Web Feita em Casa no CX Rádios, Rádios Nets, só digita lá, Rádio Web Feito em Casa, e eu, todas as redes sociais, arroba boitata original, vai lá, Claudinei Penaforte, ô menino bom, é isso aí.